ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Mãe e filho são presos, suspeitos de estelionato na capital. Lei do farol, justiça libera multas e fiscalização é retomada. Motoristas precisam voltar a ligar o farol também durante o dia em rodovias. E a última reportagem da série que fala sobre os crimes de estupro. O que acontece quando os suspeitos não são condenados? Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa noite. Hoje a gente exibe a última reportagem da série sobre estupro. Os suspeitos desse tipo de crime ficam presos em média um ano. E quando eles não são condenados? O que acontece? É o que a gente vê agora. Eu vivi numa prisão espiritual, numa prisão a qual eu não tinha discernimento do bem e do mal. Redenção, paz, tranquilidade. O nome mais citado na cadeia é Deus. Já pedi perdão, primeiramente, de Deus. Ele perdão a minha família. O apego religioso é de impressionar. Quem comete o crime acredita no arrependimento. Creio que Deus me perdoou. Mas eu estou pagando pelas consequências das minhas atitudes. Muito, muito arrependido. Não é fácil. Não é fácil. Mas será possível recuperar um estuprador se não há um perfil específico que possa identificá-lo? A Secretaria de Administração Penitenciária afirma que sim. Dentro do CDP são realizados programas de terapia e ressocialização. Mas, de acordo com eles, a maior dificuldade ainda é o apoio da família. Os estigmas e os conflitos que ele já traz dentro de si é um trabalho que tem que ser feito com muito minucioso acompanhamento mesmo. Antes dele vir para cá, ele já era solto da família. E a família já cria aquele envólucro de opa, não chega mais perto de mim, eu não quero, você pisou na bola, pode acontecer com meu filho, pode acontecer com minha prima, com minha sobrinha. Esse crime sempre aconteceu, mas agora eu não diria que aumentou a quantidade de criminosos, de delinquência, mas eu digo que diminuiu a impunidade que existia para esse crime. Hoje as pessoas têm coragem de expor esse tipo de crime. Os psicólogos acreditam que esse trabalho é difícil. Na maioria dos casos, o paciente possui um distúrbio de personalidade e é preciso tempo. A questão da psicologia, ela é muito da vontade, né? Você atende, o psicólogo atende, fala um possível número de terapias e o paciente ou o cliente, no caso interno, aceita ou não. Dentro da cadeia, o mundo é outro para quem é condenado. Mas quem ainda aguarda o julgamento? Segundo a própria CEAP, a média de presos que não foram julgados, que ficam detidos na cadeia, é de apenas um ano. Isso porque o processo empaca na justiça e os suspeitos acabam respondendo em liberdade. O judiciário não soube divulgar a quantidade de processos tramitando, porque todos correm em segredo de justiça. Em nota, o Tribunal de Justiça disse que realiza mutirões e montou uma parceria com a Câmara dos Vereadores que disponibilizou servidores administrativos para agilizar os julgamentos. A polícia faz o trabalho para prender os suspeitos e, apesar das dificuldades, a CEAP mantém os presos isolados. Mas quando a liberdade para ele chegar? Será uma segunda chance? Um recomeço? Ou todo o esforço é em vão? E a polícia apresentou hoje três pessoas da mesma família acusadas de serionato aqui na capital. Da Silene Gomes Rodrigues, de 45 anos, e os filhos Tiago Gomes Paixão, de 28, e Natália Gomes Sarraf, de 18, foram presos na casa onde moram na Zona Norte. Segundo a polícia, Natália trabalhava em uma empresa de TV a cabo e usava os dados dos clientes para aplicar os golpes com os documentos das vítimas. Os criminosos compravam roupas, eletrônicos e até produtos agrícolas. O prejuízo chega a 30 mil reais. Da Silene e Tiago foram indiciados por estelionato e Natália por uso de documento falso. O Conselho de Administração da SUFRAMA aprovou hoje 27 projetos industriais que vão gerar 1.200 empregos. O ministro da Indústria e Comércio Exterior esteve presente. Os projetos aprovados são industriais e de serviços. Oito para implantação de novas empresas e 19 para ampliação e diversificação de produtos. Um bilhão de reais vai ser investido. Nós estamos vivendo o mesmo momento do resto do país. O que nós percebemos nitidamente é a volta da esperança e o desejo de se acreditar, de apostar e de voltar a investir no país. Esses investimentos vão gerar arrecadação e o Estado precisa sanar essas deficiências em relação à geração de emprego, em relação à geração de renda. A ideia é gerar 1.280 empregos diretos no polo industrial de Manaus em um período de até três anos. O ministro da Indústria e Comércio Exterior esteve hoje na reunião. Isso é a demonstração de que os empresários, os investidores, estão com a sua confiança no governo e que por isso vão investir. Além desses números, também nós teremos um investimento em P&D de um bilhão e meio de reais. O destaque em Manaus é a implantação de uma empresa de componentes ligada ao segmento de eletroeletrônicos. Só ela deve gerar 990 empregos diretos no polo de Manaus. E a lei do farol baixo voltou a valer nas rodovias estaduais e federais. O DETRAN retomou as fiscalizações ontem. Já nos trechos de estradas que cortam áreas urbanas, a cobrança segue isenta. A decisão foi divulgada ontem pelo Departamento Nacional de Trânsito. A partir de hoje, os órgãos estão autorizados a aplicar multa em quem trafegar com os faróis apagados em rodovias estaduais e federais sinalizadas. As brites educativas já começaram. Elas são diárias e têm a função de exatamente estar educando os usuários pela aplicabilidade da nova fiscalização dos faróis baixos. A lei começou a valer em julho e no mês de setembro foi suspensa pela Justiça. A ideia da medida é aumentar a segurança nas estradas e diminuir os acidentes. No primeiro mês de aplicabilidade da fiscalização do uso do farol baixo, houve uma redução de 36% no índice dos acidentes do tipo colisão frontal, que é o tipo de acidente que causa a maior morte no trânsito. E 56% de diminuição das mortes ocasionadas nesse tipo de colisão. O descumprimento da lei do farol baixo nas rodovias é infração média. O condutor ganha quatro pontos na carteira e paga a multa de R$ 85,13 até o fim do mês, porque a partir do dia 1º de novembro, o valor vai subir para R$ 130,16, por causa das alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Confunde a cabeça do cidadão, ninguém sabe o que vale e o que não vale. Se a gente anda desligado, a gente corre o risco de pegar a multa. Às vezes a gente esquece de ligar quando sai de casa, então é complicado para a gente. Tanto pode ajudar como complicar. Os casos de sífilis aumentaram mais de 50% aqui na capital e muitas das vítimas da doença são grávidas. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, mas que também pode ser passada de mãe para filho durante a gravidez. Pois é, e são esses casos que têm assustado. De acordo com dados do Sistema de Notificação de Agravos, SINAM, de janeiro a julho deste ano foram registrados mais de 1.400 casos de sífilis aqui no estado do Amazonas, sendo quase 1.100 em grávidas. 80% desses casos são aqui da capital. Um aumento de 64% de pessoas com a doença do ano passado para cá. Os números apontam que é preciso ter a atenção redobrada durante o pré-natal para evitar a contaminação do bebê. Toda grávida tem que fazer pré-natal e tem que exigir o teste para a detecção da doença. A Tamires tem esse cuidado. Grávida de oito meses, ela espera a primeira filha, que vai se chamar Yasmin. Hoje, ela fez o teste rápido para saber se tem a doença. Sempre que posso, faço acompanhamento de teste rápido e outros testes também para prevenir a saúde. A sífilis é ainda mais perigosa para quem tem HIV ou em crianças. Nesses casos, a doença pode levar à morte. Nesta UBS, no Colônia Oliveira Machado, Zona Sul, cerca de 250 grávidas fazem o pré-natal. E desde a semana passada, o acompanhamento foi intensificado. A gente intensificou porque a gente não ficou esperando os pacientes virem até nós. Nós fomos até eles. Então, nós fomos na Feira da Panaíra, nós fomos nos comandos que foi solicitado para a gente estar fazendo testagem rápida nos policiais. E outros lugares onde a gente tem pessoas de vulnerabilidade, né? Onde tem pontos de droga. Nós também estivemos até lá oferecendo essas testagens rápidas para esses pacientes. A sífilis é uma doença que tem tratamento e cura. O remédio é o Benzetacil. São três doses. Quanto mais cedo diagnosticada, melhor, porque aí evita essa transmissão de mãe para o bebê. Quando já chega a descobrir na maternidade, já é um pouco tarde. A doença é silenciosa, por isso é importante ficar atento aos sintomas. Às vezes a pessoa pensa que é uma feridinha, passa uma pomada, vai à farmácia, toma um remedinho e ela some nessa feridinha inicial que nós chamamos de cancro duro. E aí a pessoa pensa que já resolveu o problema não resolvível. A Rafaela seguiu a risca às recomendações médicas. Tomou todas as vacinas. O resultado? O Brian, filho dela, que tem só três dias de vida, está cheio de saúde e ela é só alegria. Estou feliz, né? O Brian com saúde é felicidade. É felicidade, é de qualquer mãe. O Jornal em Tempo volta amanhã, sábado 10 para as 6 da noite, com a apresentação da Márcia Lasmar. Um ótimo final de semana para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri